É isso aí galera, então começando mais uma transmissão pra vocês, Alienware Liga Pro Gamers Club do mês de julho. Teremos aí o confronto dos atuais campeões da Liga Principal, acabaram de subir aí pra Liga Pro Operation Kino contra o clã 123, que é pra quem não conhece a ex-The Show, né? Ficaram aí Zan, Knight e F11, saíram Guerri e Vini, entraram Malt e Sprayman. Então, Line da T Show, sou o XRM, tô aí com o Xamp, fala aí Xamp. Tranquilão, e vale mencionar também o XRM, Sprayman e o Malt jogaram na Operation Kino já, né? Jogadores da época da Liga Pro ainda, eles jogaram pela Operation Kino e vem aí nos comandos do ar, no coach já há bastante tempo da equipe da Operation Kino, aí, Decatenso, Zoyle, Sony, Slim, Yuri, uma lane relativamente nova aí por parte da equipe da OPK. Como você bem mencionou, eles venceram a Liga Principal pra cima da equipe que a gente fez a transmissão anterior, a equipe da Infinity acabaram vencendo por 1x0, eles vinham pela Upper Bracte ali, pra quem não sabe, na Liga Principal, se você vem pela Upper Bracte na fase de mata-mata, nas playoffs, você tem um mapa de vantagem na final, e era isso que a equipe da Operation Kino tinha, com essa vantagem e venceram um mapa, acabaram fazendo dois e foram campeões aí da Liga Principal do mês passado. Do outro lado, a ST Show aí, que acabou sendo eliminada na última segunda-feira, né, XRM, lógico, ainda estavam com o Guerri Vini na line, pra equipe da PEN, né, perderam 2x0 aí, por 16x3 na Câmara, 16x14 na Cache, e não chegaram à final da Copa Brasil de CSGO, acabaram ficando na Semi. É isso aí, né, é o PK também que teve mudanças, né, eles jogaram com, qual que era o nome mesmo, agora me deu um branco, o jogador que jogou a final lá que a gente fez, o Cegala, né, que saiu, e aí depois eles jogaram, já tá rolando pista, hein, rapaz, daqui a pouco eu fui buscar a informação, foi o Cegala, já tá rolando pista, eu peço desculpas, galera, a equipe aí da Clã 123 ST Show, já fazendo avanço aí pro bomb site da B. Dá uma olhada, então, 4x2 agora. Jogador Knight ali, trabalhando sempre nas costas, o Lurker, dessa equipe. Vai ser pela cabecinha, já foi encontrado o Sony, agora o Zan, vem pra cima ali também do DRN, que é justamente o novo jogador que entrou aí no lugar do Cegala, a equipe da Operation Kino, também chegou a jogar a Max 5 Cup com o Yuri, né, aí eu até achei que ele ia ser o jogador oficial, novo a contratação aí da Operation Kino, mas agora o DRN tá atuando, então, talvez o Yuri não tenha entrado aí de vez pra essa line, talvez eles estejam ainda procurando esse quinto elemento. É, exatamente, acabei me confundindo, acabei passando a caldo do Yuri aí, né, XRM, bem mencionado, quem tá jogando aí no lugar dele é realmente o DRN aqui por parte da equipe da OPK. Primeiro round aí, rushão B da equipe da ISTE Show, né, a gente vai chamar do quê, XRM? Vamos se concentrar aqui, vamos chamar de Clã 2-3? Sei lá, cara, acho muito estranho chamar de Clã 2-3, mas pode ser, sei lá. É o que tá ali, né, então a equipe da Clã, da Clã, a equipe da Clã acabou fazendo um rushão aí no Bombsite da B, a gente não vai ver um trabalho muito grande da equipe da Clã, XRM, porque eles fizeram essa troca da line-up, então a gente vai ver o trabalho aí na cravatinha de mira, né, esperando aí os avanços, ou realmente os rounds mais rápidos aí acelerando. Perderam o capitão, né, não só fizeram a troca de line, como perderam o Gerri, que era o capitão, então realmente é sempre complicado, né, você perder essa função de in-game leader. Fazer troca já é complicado, ainda mais perdendo o capitão, então dificulta bastante. Também perderam ali o Vini, que era um dos grandes destaques, na minha opinião, ao lado do Zan e do Knight, os três destaques ali individuais dessa line, né, a antiga line da T-Show. O Zan e o Vini, pra mim, era uma das melhores duplas de entry fragments. Agora então tem que se reinventar, o Zan já vai fazendo mais uma vez esse excelente trabalho de entry, consegue levar o primeiro, mas na sequência, toma ali, uma linha tensa pra CZ. O DKT isso aqui também consegue levar o dele, mas é trocado rapidamente. Sony bem posicionado pra acabar ali com o Malte. Olha só a equipe da OPK, hein, no round ali forçado, vai levando a melhor, fica no 3 contra 2. Agora sim a C4 é plantada ali no bomb site da B. Knight tá bem posicionado, viu a passagem, mas acabou errando esse spray, olha só. Agora sim consegue fazer o abate, mas o Sony traz pro 1 contra 1. Tá próximo aqui da C4 sem defuse kit, pode dar o clique, forçar a movimentação. O Knight vai dar uma estreifadinha, já ganha a info que ele parou de defusar, vai olhar de novo. Vamos ver se o Sony vai tá esperto, mas o Knight, muito mais esperto pelo jeito, consegue ali o abate. E o 2x0 no placar pra equipe da Klan. 1, 2, 3. É, a Klan 2, 3 aí fez um fake, né, a entrada aí com o Smokes no bomb site da A totalmente mentirosos. A Entroporta ali conseguiu fazer uma kill, caiu na sequência aí na tentativa de pegar uma pistola no chão, punido. Mas aí a equipe da Klan entrou no bomb site da B, bomba no chão, o Knight conseguiu garantir aí. Apesar de ser um round bem caro, foi um round importante pra equipe da Klan não tomar esse reset logo no comecinho. Deixa o Kino aí, vem pra um round totalmente econômico e stack na A com flashbang no galpão, olha aí a tocação. É, consegue uma melhora aí, o Knight levando os jogadores, agora o Sunny e o Zoyle conseguem a bata ali das pistolas. Mas vai levar a melhor na troca a equipe da Klan. 1, 2, 3. C4 plantada. 3 contra 2. 3 contra 1. Olha o que eu vi aqui, XRM, no chat. Amigos do Zan vs. O.P.K. É, não tá errado, né. Amigos do Zan vs. Amigos do, enfim, sei lá, do Decatencio aí que tá vivo no round. Devem ser amigos, né, pra jogar juntos. Amizade ajuda demais. Obviamente não é ali o que as equipes buscam, né. A amizade acaba se construindo com o tempo. Mas a gente vê algumas lines buscando também, né. É o caso da Black Dragon, né, que fez mudanças ali. Buscando realmente jogadores mais próximos ali, mais íntimos. Pra ter um convívio também melhor. Eu acho importante isso, XRM. Importante aí o bom convívio dentro do servidor. Os jogadores entenderem aí que os erros e o crescimento individual e coletivo da equipe acontece. E a amizade é importante pra que nada seja abalado nesse caminho, né. É um caminho difícil aí pra saber que podem acontecer falhas aí. E permanecer realmente estudando e trabalhando pro melhor. A equipe da Klan se defendeu muito bem naquele round. Avançando e agora o XRM já abre as contagens neste que é o primeiro armado da partida. O primeiro armado que começa muito bom pra equipe aí da Klan 2-3, hein. Dois abates já pra ficar no 5 contra 3. Passagem ali sendo efetuada pro bomb set da B. Vamos ver o Zóio, faz a banca, vai ser pressionado. De lado, toma ali do Sprayman. E já foi pra cova. Agora Slim chega pela base CT pra fazer a troca. Consegue o abaixo, mas ainda assim é 2 contra 4. O C4 já se encaminhando pro bomb set da B. A equipe da OPK já pode ir pensando em salvar o armamento. Porque o round já foi pra conta, né. Falando sobre esse negócio de amizade, né, Xampi? A gente vê muito nos outros esportes, principalmente no futebol, o quanto é importante esse tipo de convívio, o bom convívio entre os atletas, né. O que no futebol a gente chama de ter um bom vestiário, né. A gente fala assim, pô, o vestiário tá bom. Quer dizer que ali a resenha tá bacana, o pessoal tá se entendendo muito bem. E no CS não tem como ser diferente, né. Ainda mais quando as equipes convivem numa gaming house. Por exemplo, é o caso da Team One que tá agora em São Paulo. Todos os jogadores convivendo juntos numa gaming house. Então é o tipo de coisa que faz a diferença e pode realmente ajudar demais no crescimento de uma line aí e na manutenção de uma line por muito tempo. Isso também é muito importante no cenário, né, Xampi? Exatamente. Eu concordo totalmente com você que esse é um ponto crucial aí pra que os jogadores, como eu mencionei, se entendam e cresçam juntos. A equipe da Klan puniu logo no começo aí, nos dois primeiros confrontos, que são os principais aí do round e venceram aí. Ficou fácil de garantir o quarto ponto. A equipe da Operation Kino aí opta por forçar. Ainda tem quatro coças ali. Conseguiram salvar alguns armamentos no round anterior. Então conseguem fazer a compra aí. E olha só o pezinho aqui do Malt. Que interessante, XRN. É, eu já tinha visto o pezinho. Pezinho muito interessante, realmente. A gente vai vendo ali... Deixa eu pôr na câmera da F11, né, que é mais interessante. Opa. Ó, a gente vai agachar de novo. Pezinho bacana, realmente, pra pegar o jogador ali da caixa branca. Mas, por enquanto, eles estão dando azar que o DRN tá muito cauteloso pra dar cara aqui. Vamos ver. Minuto e 18 aí de round. A equipe da OPK, por enquanto, não dando a cara em lugar nenhum, né. Jogando safe, sabe da importância desse round. Afinal de contas, a economia tá complicada. Já é o segundo armado da partida, né. Se eles perderem esse, tudo bem que eles vão pro Lost Bônus Máximo, né. Vão ganhar 3 e 400, mas não é o suficiente pra você fazer um bom armado aí do lado do CT. Vão ter que vir pro Solete. Provavelmente. Slim, ali na porta, consegue levar o Zan. Acabou dando uma vaciladinha, né. Abriu a porta, chamou atenção e ficou ali colado. Agora essa Mangue não foi ideal. Ainda assim, consegue ficar no 5 contra 4 aqui. Continua na vantagem numérica a equipe da OPK. Vamos ver como que a Clã 1, 2, 3 aí estechou. Vai trabalhar na desvantagem numérica. É, agora eles estão só com 4 jogadores, mas estão com o Bomb Site da B e Split aqui armado. Vamos ver como é que se porta ali os dois jogadores da B, que é o Zói e o DK Tenso. É, o Zói já vai ser pressionado. Tem jogador chegando ali também com o Xadrez. Olha só o Spreemang. Faz o primeiro abate. Será que eles estão espertos com o segundo? Também eliminado ali o DK. Agora o DK aparece pra levar o primeiro. Toma ali na jaca de costas do Malte. E apenas o Sonny, que levou ali o Zan no início do round. Sobra sozinho um contra o Clã 1, 2, 3. São três jogadores ali do Clã. Vivos. Vivos, é. Então, enfim, a piada não ficou muito boa, mas acho que deu pra entender a intenção. É isso, 5x0 no placar. O Sonny já desiste do round. Tinha o defuse kit, mas achou difícil demais trabalhar sozinho no X3. Decisão acertada, na minha opinião. Recupera aqui o Macaco 47 pra melhorar um pouquinho o armamento. Mas é ponto. Da Clã 1, 2, 3. 5x0 no placar. Bom round pra eles, mas eu acho que foi mais aí erro da equipe da OPK. O Zóio e o Decatenso ali não fizeram um bom trabalho no Bombsite também. O Zóio errou o primeiro spray ali. O jogador tava de lado pra ele. Quando ele foi tentar se recuperar pra cima do segundo jogador, já foi punido na sequência. O Decatenso também não conseguiu fazer muita coisa. O Bombsite foi dominado. Daí o retake fica difícil, ainda mais na desvantagem numérica. Da Clã 2, 3 aí faz o quinto ponto. E a equipe da OPK vai amargar um eco. É isso aí, cara. Enfim, é isso. Pra quem tá exigindo coisa demais aí no chat, pode deixar que eu vou ignorar, cara. 5x5 agora. Sexto round da partida. Sony é o único jogador armado. O Zóio consegue ali o abate. 350 leva o Zanke, o importante. Agora sim o Malf consegue ali a resposta e vai ser mais uma vez a entrada pra B. Que tá completamente liberada. Olha só o Decatenso chegando ali pela base CT, soltando os disparos pela Smoke. Vai passar aqui por dentro, será? Achei que ele ia querer agressivar até demais. Mas não foi o caso. 4x4, a equipe estechou mais uma vez aí muito bem no round. Pra garantir o sexto ponto, o Sony pode tentar salvar essa cara, né? Seria ideal pra ele, mas ele toma ali uma balinha tensa na jaca. Eliminado, apenas o DRN. Eles vão ter dinheiro pra comprar na próxima, mas não tem como comprar a cara do lado CT, né? Então era interessante salvar essa cara, não vai ser o caso do jeito. Vem faquinha! Mas o Malt é quem garante aí o abate 6x0 pra Clão 2x3. Ex-equipe da T-Show ali, que teve saída do Guerri e também do Vini. É um bom round no Bomb Site DB. A equipe da Clã só acelerando aí. Tava na desvantagem do armamento. A equipe da Operation não conseguiu segurar. Eles tentaram ali aquele retake 4x4 porque eles tinham armado na próxima. Então não dá pra julgar a decisão deles ali e infelizmente não deu certo aí pra poder estar se recuperando na partida. Vai rolar aquele pezinho aqui no caminhão novamente da duplinha Malti F11. Malti sofrendo um pouquinho pra subir ali, mas o pezinho realmente foi montado. 3x0 a equipe da Clã aí fazendo um HALF TR e muito bom. Tem a opção, tem a oportunidade de dar mais uma minada na economia da Operation Kino Civil. Eles vão pra um loss bonus de R$300,00 e R$400,00 já. Mas vão poder comprar no próximo, com certeza. É isso, né? Eles estão com R$300,00 e R$400,00 agora, né? É o máximo, né? Do loss bonus. Então, eu não sei se eles vão poder comprar na próxima não. Se perderem a OPK vai ficar complicado aqui, hein, champ. Não vão ter dinheiro pra comprar no próximo uma compra boa não. Pode vir pro pistolete de novo. Vamos ver, esse bombo quezinho aqui do Knight. Fala aí, champ. A equipe da Clã tá com muita grana pra trás. Então, eles estão tranquilos. Estão tranquilos na partida. Eles fizeram seis rounds. Entradinha B acontecendo nesse momento. A Bang foi muito bem efetuada. O Zóio completamente cego. O Decatenso chega pra responder da cabecinha. Mas o DRN também já foi abatido. Tava ali na trincheira. Olha só, F11. Esperto ali pra pegar o jogador que chegava pelo duto. Mais uma vez, esse bomb set da B é um caminho fácil pra entrada aqui da Clã 23, hein? Um setupzinho ali. Uma Bang, uma Molotov, uma Smoke. Foi tudo o que precisou ali a equipe ST Show pra garantir mais essa entrada. Mais uma vez o domínio ali do bomb com muita tranquilidade e superioridade também, né? A equipe ST Show aí vai levando a melhora e já tá com 7x0 no placar. 7x0 e tão indo pra tirar. E tem que tirar mesmo. Porque, é, mas decidiram errado ali. Acabaram passando CT. A duplinha da OPK tentando salvar a base CT vai dar certo. Faz o sétimo ponto, a equipe da Clã realmente tá uma uva esse bomb site da B aqui da Operation Kino. Tem que dar uma pausada na partida aí pra estudar o que tá acontecendo. É isso aí, galera. Lembrando que tá rolando aí inscrições já pro campeonato da Kabum, hein? Que a gente tem time amador aí. Campeonato só pra time amador. Oportunidade absurda. Porque vai ter narração do Bida, do Gordox. Vai ter, acho que 8 mil reais de premiação, né? Não é só assim, cara. Não é pouca coisa, não. Então, o campeonato amador realmente tá sensacional. Procura ali Kabum Challenge. Aí o campeonato aí que a Kabum tá preparando pra vocês. Olha só o DRN, consegue defender ali com a barriga. A Smoke. Mas ainda assim, acho que ela acaba tapando ali direitinho a liga. Oitavo round da partida, champ. Opa, soluço. Dei um soluço aqui. Oitavo round da partida, champ. E o PK vai buscar a primeira equipe ali com o Slim, hein? Trazendo pro 5 contra 4. Importante pra eles que ainda não garantiram nenhum pontinho na partida. O F11 já faz a troca. Faz a troca. 4x4. Entrada A muito bem armada. Os jogadores pela porta aqui. Se acontecer uma troca ali pra cima do Decatenso, que tá só de AWP, muito provavelmente isso vai acontecer. Vai ficar difícil de dar o retake porque tem bomba pra trás ainda. E a equipe da Clã. Já são 3 jogadores ali nessa defesa do bonsite da A. Vamos ver se eles conseguem. Ou se eles conseguem levar o primeiro. Mas na sequência ele responde. O Spring Man já leva mais 2. Sensacional o que o Spring Man trabalhando como trader nessa entrada. Fazendo muito bem as trocas. E deixando a equipe da Clã 123 mais uma vez numa situação muito favorável pra garantir o oitavo ponto. Apenas ali o zóio da equipe da OPK que vai tentar fazer de tudo pra salvar essa M4, né? Eles vão ganhar 3x400 no próximo round. Eles não vão ter dinheiro pra fazer uma compra tão boa assim. Com essa M4 e com a graninha que o Slim também conseguiu guardar ali, né? 3k pra ele. Ele vai ficar com 6 e pouco. Talvez eles optem por forçar tudo de novo, hein, champ? Tem que tentar, né? Não dá mais pra ficar fazendo eco. Se não estão ganhando no armado, vão ficar fazendo eco. Força e tenta tirar um round aí. Mesmo que tire um round, a equipe da Clã 23 tem muita grana pra trás. Então a equipe da OPK não tem que ter na cabeça que eles precisam ganhar 2 ou 3 armados. Pra daí sim, em sequência. Pra daí sim minar a economia da equipe da Clã. Porque tá bem difícil aí, 8x0, já sai com a perna na frente da equipe da Clã pra conseguir essa vitória aí. Visto que eles estão no lado desfavorável. Pelo trabalho do Supreme Man ali pela porta, fazendo boas trades. E não deu, não deu. Até o momento a equipe da OPK, a pausa, na minha opinião, veio um pouquinho tarde. Mas ela aconteceu. E agora os jogadores aí vão apenas pra um pistolete. É, vai ser um pistolete ali. Apenas o Zorio realmente. Que vai de M4 conseguir salvar essa arma. No próximo round sim, eles vão ter dinheiro mais do que suficiente. Eles continuam perdendo esse round e continuam vencendo aí. Ganhando 3 e 400, né? Continuam vencendo, ficou estranha a frase. Se perderem mais um, né? Agora, é aquilo que a gente fala, né? Lost bônus máximo, né? A partir do quinto round, em sequência, sempre que você continua perdendo, é 3 e 400 na conta. Então, a OPK vai ter dinheiro suficiente pra fazer um excelente armado no próximo. Caso percam esse. Vamos ver. Corta novamente. É, vai ser pro bom que você vai te dar. Ah, o DKT consegue uma primeira bala. Olha só, Slim também levou no DRN e também levou o dele. Por enquanto, as Desert Eagles vão cantando. DRN leva mais um. Apenas o F11 de AWP ficou nas costas. E a equipe da OPK, no pistolete, vai garantindo esse primeiro pontinho no round. Nas Desert Eagles, nas chineladas. Vamos ver o F11 chegando nas costas aqui da rua. Tem 3 jogadores. Os 4, na verdade, já estão lá no bobo 7 da A. F11 consegue levar o primeiro. Fica esperto aqui nas costas. Tá fazendo a leitura de que algum jogador da B pode chegar por aqui. Mal ele sabe que os 3 estão lá juntinhos na empilhadeira. Ele tem vários utilitários pra trabalhar, mas não sei se vale a pena ir pra cima não, hein, champ. De AWP, 1x3, muito difícil de tentar garantir o round. Mas ele parece que tá confiante. Tá indo pra cima. Vamos ver se ele encaixa aqui. Mais um disparo certeiro pra levar o próximo jogador. DRN tá muito miado. Ele vem pra cima, mas vai cair aqui numa armadilha. São os 3 jogadores muito próximos. Ele leva o zóio ainda no no scope. Mas o DRN realmente muito bem posicionado pra fazer a troca. Primeiro pontinho da OPK. Vencem aí com muita propriedade. Vão ter muita grana pra se armar agora pra esse próximo round. É, porta não dá mais. Tomou atraso ali a equipe da clã. Se defende muito bem o Perechonquino por ali. Mesmo estando apenas de pistolas ali. Decatenso finalmente consegue encaixar as balas. Apesar de não ter o colete. Respira aí. Agora vem o pause. E é da equipe da clã. Mesmo com muita grana pra trás e perdendo o primeiro round na partida eles pausam. Eu acredito que foi muito pra conversa aí. É mais pra dar uma esfriada mesmo o XRM. Pra não deixar os meninos da OPK aí. Não deixar nem eles estudarem o que dá ainda pra melhorar, né. Vamos dar uma esfriada já. Pra daí na sequência tentar quebrar a economia deles. É isso aí, rapaz. E olha só, né. Lembrando, galera. Só aproveitar aqui. Que eu falei do Kaboom Challenge. Mas no final do mês também vai rolar encontro com as lendas. Encontro das lendas e também GC Masters na Max 5, hein. Quem é de São Paulo não pode perder essa oportunidade de comparecer, de conhecer ali todo mundo, né. Vai estar todo o cenário com certeza presente além do time da SK, né. Quer mais? Reza a lenda que até o Skulej vai aparecer nesse presencial, hein. Também se não aparecer nesse aí, aí eu paro de defender ele. Mas vamos lá, né. O Skulej deve estar no chat aí, cara. Ele mandando mensagem. Tá, ele pode até não ir no presencial. Olá, XRM. Se ele não for no presencial, eu vou falar pra você, Skulej. É pra você essa, hein, cara. Eu te defendo sempre. Se dessa vez você não aparecer, já tá com vaga garantida a equipe da Cade. Se dessa vez não for, aí não vai dar mais pra defender, não. Aí vai ficar complicado. Mas eu torço muito pra ele conseguir aparecer e, enfim, mostrar. Eu torço, né, pra que seja realmente habilidade tudo que ele faz. E é isso aí. Vamos ver agora a entrada. O bomb 7 dá. O Sony muito bem posicionado. Consegue pegar a informação ali da C4 na passagem. Também já tá dentro do bombe. Leva o jogador, faz a troca. HE ali pra cima dele. Dá dano, mas não finaliza. 4 contra 2. Equipe da OPK muito bem no round. Pra garantir, quem sabe, o segundo pontinho. Vamos ver o Zan. HE em mãos. Tá preparando. Vai abrir. Vai encontrar o primeiro. Solta o spray. Mas acaba eliminado na sequência. Sprayman. Contra 3. Vem pra cima. Leva o zóio. Mas ficou no meio do caminho. A OPK garante mais um pontinho. Segundo deles na partida. O segundo em sequência, hein, champ? Será que veremos aí um comeback desse lado do CT da OPK? É, já perderam a primeira metade. Mas ainda dá pra chegar a 7. Do outro lado, a equipe da Clã quebra um pouquinho a economia. Tem que gastar absolutamente tudo aqui. Só o F11 deixou 3 de 900 pra trás. Asmalt também tem 2 e pouco ali. Mas mesmo assim, já fica um pouquinho mais difícil. Foi o que eu mencionei. Eles não tinham que ganhar só um armado, XRM. Eles tinham que ganhar 2, 3. Então eles têm que ganhar mais esse aqui. É isso. O que é importante então pra eles. O Sony já começa levando um atraso. Já fica com 38 de vida. A Zan já fez a passagem ali do duto no xadrez. Já encontrou. Que bala do Zan! Sensacional! Já leva o jogador ali na base CT. Vai rolando a entrada. O Zan agora acaba eliminado. O DK tenso. Bela bem despesa. O F11 consegue responder também. A WP. Muito miado. O Malfi finaliza ali o jogador dentro do bombe. Mas ainda tem o Zói. O Marotô levou o primeiro. Acaba rolando a troca. O Slim também chega ali por cima da cabecinha pra fazer mais uma trade. É 2 contra 1. Apenas o Slim contra a Malti. E F11. A C4 já tá ali no bombe. Vai sendo plantada. O Malti consegue sobreviver com 28 de vida. Toma muito dano dessa incendiária. O Slim vem se aproximando. Tem defuse kit. Tem colete 2. Bastante vida. Já encontrou ali a posição do Malti. Fica cravado agora. Esperando mais um vacilo. F11. Cravado também nessa passagem. Pra pegar o Slim desprevenido. Mas não. F11 eliminado. Olha só o Slim. Pode tentar garantir. Quem sabe um clutch. Quem sabe o terceiro ponto. Já sabe da posição. Vem pra cima. Vai acabando a bala. Ele vai miar. Pega no varado. O Slim sensacional. Vence o clutch. Garante. Mais um pontinho pra OPK. O terceiro deles na partida. Bota na conta do Slim aí. 3K pra ele. Pode botar na conta do Slim esse retake aí sozinho. Que clutch maravilhoso do Slim. Consegue duas eliminações ali pra cima do F11. Que deu uma pescadinha ali né. Não sei onde é que o F11 tava mirando. Eu tava na câmera do Slim. Lógico que ele tava sozinho. Mas o F11 aí. Deixou o jogador passar. Nem fez o disparo de AWP. Sobrou o Malt. Tá com pouquíssimo HP. E daí o Slim conseguiu garantir com o varado. Quebrando e minando a economia da equipe da clã. Eles forçam mesmo assim. Mas já perdeu o F11 logo no comecinho. O Knight vai recuperar essa WP né. Que foi um investimento caro pra eles no round. Eles ainda querem acreditar obviamente né. Já passa a WP ali pro Malt. Antigamente na equipe da T-Show era o Guerri né. Que fazia a segunda AWP. Agora pelo jeito vai ser o Malt. Vamos ver. Sinceramente conheço. A gente já viu o Malt passando por várias equipes aí no cenário. Sempre tá presente aí nos eventos presenciais também. Carabem gente boa. Vamos ver como que ele vai atuar ali como o segundo AWP dessa equipe. Tá cravado ali na Toyota por enquanto. O Sony é quem consegue mais esse abate. O Sony já leva mais um. O Slim também leva o dele. Vai cair na casa. Apenas ali o Malt. Com aquela WP. Muito difícil pra ele. O X5. Esse disparo já toma muito dano. O Zing vai finalizar. Ponto pra OPK. Quatro rounds em sequência agora desse lado CT hein. É se recupera bastante na partida. A Klan não tá mais encaixando. Ele tem que começar a fazer os três novamente. Como vinham fazendo o XRM. Eles tão tentando os confrontos muito sozinhos aí. Tentando puxar a responsabilidade individual. Não tá encaixando. Trabalha em conjunto aí. Tava melhor logo no comecinho. É aquele negócio. Você faz tantos rounds. Encaixa tudo. Você acaba se soltando um pouquinho. E dá nisso daí. Quatro rounds pra equipe da OPK. Se recupera. Tem uma graninha pra trás. Caso o OPK se aqui. Enquanto isso. A equipe da Klan tem que forçar um pistolete. Vai fazendo a entrada no bombsite da B. É isso aí, cara. Pra B dessa vez. Décimo terceiro round da partida. O Sony fica muito cego. Vai soltando estreio. Decatence consegue levar o primeiro. Vai rolando a troca. Mas o Decatence já levou o segundo dele no round. Dá muito dano ali pra cima do F11. Mas é eliminado. Aparece o DRN. Faz ali a kill pra cima do F11. A sepate já foi plantada. Mas o DRN já leva mais um. Apenas o Malfe. Contra dois agora. Será que é a vez do clutch a favor da equipe da Klan? Não vai ser dessa vez. O DRN 3K pra ele. Chega ali pelas costas pra salvar. Pra garantir mais um pontinho. OPK. Cinco rounds em sequência já, hein, champ? É, round caríssimo. Mas valeu a pena. Tomaram ali o atraso. A equipe da Klan aproximou bastante ali do bombsite. O Operation Kino não tinha informação. Acabou sendo pressionado. O Zóio tava marotadíssimo ali. Acabou se denunciando. Não levou ninguém. O Zóio era peça-chave pra esse round ter sido um pouquinho mais difícil. Um pouquinho mais fácil. Mesmo assim, o DRN conseguiu pontuar. Levando esse clutch aí pra cima do out. E agora já faz o quinto ponto pra equipe da Operation Kino. Definitivamente eles estão de volta na partida, XRN. É, estão de volta realmente. Tomaram um atraso aí. Começaram tomando 8x0 no placar. Mas agora parece que a defesa encaixou. A WP. Ali pro DK Tenso. E também pro F11. Zan. Um dos melhores aí entres. Um dos melhores traders também. Quem sabe, né? Quando joga ali junto com o Vini. Como segundo entre. Vai fazendo a abertura ali pelo meio. O Malt também tá aqui com ele. Equipe da Clã 123 este show. Perdeu o Guerril Vini. Agora o Malt já faz um belo. Abate ali um belo HS pra cima do DRN. Slim tá esperto. Vai tentar fazer a troca. Era o Zan por ali na rua. Mas não consegue. Cinco contra quatro. Vantagem numérica. Fica pra equipe da Clã 123. Zan. A GA é na liga. Vamos ver se ele pega ali no meio do Bombe Slim. Consegue sobreviver mais uma vez. Domínio do meio já foi efetuado. O Sony é quem tá aqui pela liga. Mas bem recuado. Dois jogadores da OPK já tomaram bastante dano. O Zan também tá bem meado no round. Equipe da Clã 23 parece que vai fazer um avanço ali. Um split pra A. E a OPK tá fazendo a leitura errada. Jogou o Sony aqui pra B. O Decatenso também se movimentou. Mas a entrada já tá rolando. Por enquanto ali no Bombe tá sozinho. O Slim levou o primeiro. Mas na sequência o Knight consegue fazer a troca. Decatenso vai ser pego de lado. F11 faz o abate ali pelo meio. Malt também consegue levar mais um. Apenas o Zoyo. É um contra três. C4 plantada. Difícil em uma situação. Ele tem o defuse kit. Mas tá difícil demais. Vamos ver. Vem pra cima. Achou o primeiro. Era o Malt tentando marotar aqui. Atrás do carretel da caixa branca. Zoyo fazendo a passagem pela rua. Já foi avistado. Knight tá dentro do Bombe. É só tirar a cara. Equipe da Clã 23 não tem porquê vacilar. E o F11 finaliza. Ponto mais uma vez pra eles. Voltam agora sim a pontuar. Nono deles na partida. 9x5 no placar. Pontuaram porque eles fizeram o domínio meio. Eles estavam tentando apostar muito seco no Bombe Site da A pela porta e pela garagem no Bombe Site da B sem o domínio do DUTO. XRM agora. Domínio meio aconteceu. Foi efetuado logo no comecinho. A equipe da Operation Key não tomou atraso. Ficou no 4x5. Retrocedeu. Presa no Bombe. Fez a leitura errada. O Slim ainda com aquela banca do parceiro tentou fazer o avanço na A pra buscar duas kills. Aconteceu que ele pegou só uma. Aí não deu pra segurar. A Clã consegue o nono ponto. Aí vamos para o último round desse primeiro half. Vantagem muito grande da Clã 9x5. É, o Zan viu a agressividade desse jogador, né? Passando ali na Bang no meio da Smoke. Já soltando o pre-fire ali. Eu acho que ele vai encontrar a posição do Sony. Deixa o jogador com um rito de vida. Agora o Decatenso também fazendo avanço. Vai tomar um pouquinho de bala ali do Knight. Que ficou nas costas, né? Com a C4. Mas os dois jogadores, né? Conseguem sobreviver a esse confronto. Olha só o domínio do meio mais uma vez rolando, hein? Olha a agressividade do Zan onde é que ele já está. Mais uma Smoke. Que ele passa ali como se não existisse. Vamos ver se ele pega de lado ali. O Slim que está dentro do bombe. Parece que ele está esperto também. Uma passagem aqui da rua. Vai ser mais... É, vai ser um split aqui pra A de novo. Vamos ver. DRN também está esperto. A gente consegue levar dois. Sensacional por enquanto a defesa pra ele. Na sequência eliminado. Malte leva dois jogadores. Olha só o Malte. Trazendo o round de volta. A Spreeman também faz o abate ali pra cima do Sony. E agora a equipe da Clão 2-3. Na vantagem numérica. Chegando nas costas do Zóio. Já foi avistado. Dá muito dano. Mas não finaliza. O Spreeman ali com o 3 de vida. Consegue sobreviver. Agora sim o Zóio garante esse abate. É dois contra dois. C4 ainda não foi plantado. Eles já sabem da informação que tem um pelo galpão. Mas não sabem ainda da posição do Decatence. Ele consegue levar o primeiro. O Malte faz a troca. Agora sim essa WP. Funcionando muito bem. Olha só o round do Malte. Já levou três. Mas o Zóio finaliza. Faz ali essa última kill. E vai garantir o sexto pontinho da OPK. Que levaram um atraso gigantesco no início dessa metade. Mas conseguem fechar com 9x6. Que fica muito bom, né? Pro início da partida como foi. Esse 9x6 fica bom pra OPK. É, fica bom. Fica bom pra OPK. Mas dava pra equipe da Clã ter pontuado. Ter feito 10x5 essa primeira metade. Eles fizeram mais um bom avanço meio. A equipe da OPK não quis defender aquela posição. Era por ali que a Clã vinha. E o Split A novamente aconteceu. Mas demorou demais pra fazer o plant. Entrada. Tava na vantagem numérica. A casa começou a cair. Ainda tinha bombas pra trabalhar. Fazer a passagem. Dava pra ter tirado até um pouquinho mais. De qualquer forma, 9 rounds no lado do TR. Muito bom por parte da equipe da Clã. Passam no lado CT com uma certa agressividade aqui. Tem o Zan no cimento, o XRM. E também tem o Sprayman aqui na caixa branca. Tem ali o Sony chamando a atenção no bombsite da B. Olha só. Mas é realmente o lurker aqui da equipe nesse round. Só pra chamar a atenção realmente. A entrada vai ser pro bombsite da A. O F11 tá esperto nessa entrada do galpão. Vamos ver. O Sony continua por aqui. Vai fazer uma bang ali na base CT. Mas a equipe da Clã 1, 2, 3 parece que não tá caindo nesse fake não, hein? Quebra o duto ali o Zan. Mas tem dois... Ah não, caiu no fake sim. Agora que eu vi o terceiro jogador aqui também pra bem. Então caiu no fake sim. Tirou um jogador ali da A. E pode dar problema ali pro F11 que por enquanto tá meio que sozinho pra fazer essa defesa, né? O Sprayman também tá esperto. E agora sim, vai rolar a entrada. Já tem Smoke ali na empilhadeira pra passagem. O Knight consegue levar o Sony que tava nas costas. E agora vamos ver o retake da equipe da Clã 1, 2, 3, hein? C4 já foi plantada. Eles tão na vantagem numérica. A Smoke tem uma frestinha. Vamos ver se o Zan aproveita isso. Vem aqui pra cima da pilha. Que balaça pra levar o DRN. Jogador dentro do bombe. Jogador no furo. Que bala também da F11. Por enquanto é só HS pra equipe da Clã 1, 2, 3. Será que cai também o Decatenso? Um de vida pra ele. Será que vai ser no HS? Ele vem na faquinha. Eliminado pelo Knight. Ponto. Da Clã 1, 2, 3. Muito bem no pistol. No retake. Garante aí o décimo ponto pra eles na partida. É bom retake. Entregaram o bombsite da A. Eles estavam com dois jogadores pelo meio ali. Agressivaram no segundo momento ali pra buscar informação. A equipe da Operation Kino se encaminhou pro bombsite da B. Conseguiu botar a bomba no chão, né? Porque o bombi tava limpo. Mas não conseguiu se reposicionar ali pra defender aquela C4. Daí o F11 veio ali da Toyota. Já esmocou o galpão. Matou ali a posição do Sony. E daí ficou difícil de segurar esse retake. 5 jogadores vivos. Então, excelente retake da equipe da Clã. Agora, um round só de UMP pra Clã 1, 2, 3. Lembra aí o... Antigamente, né? Esse cara, né? Hoje em dia a UMP já não tá mais tão boa quanto era antes. Mas o Malfe não tem problema. Ele leva 4 jogadores já no round. 3 com sua UMP. 1 com sua USP. E vai pro Ace. Olha só o Malt no eco. É sueco. E o Malt garante aí 5k pra ele. E o décimo primeiro ponto da Clã 1, 2, 3. É, o round se resumiu ali no Malt. 5k aí. Dá pra pensar em botar no top 5 lá, né? Será? Contra eco? É, foi contra eco, né, XM? Foi rapidinho. Mas é aquela que você enfileira todos. Então fica um highlight bonito, né? É, vamos ver. Vamos ver, né? Vamos dar uma analisada. O Malt tá aí com certeza na briga. Quem sabe pelo top 5. Mas no eco a gente desvaloriza um pouco o highlight do cara. Mas tudo bem. Foi bonito. Zan consegue pegar o primeiro do round. Agora são 4 AKs pra trabalhar o APK. Tem aí vantagem no poder bélico, né? As AKs muito mais fortes do que as Ups. Mas o Malt... Nossa! Vak shot pra ele. Leva ali o Slim na parede. DK tenso consegue fazer a troca. Olha só o Malt buscando mais uma kill. Toma muito dano ali. Fica com 10 de vida. Cravado agora. Ali no galpão. Tá esperto. Faz a bang por cima. Vamos ver se ele consegue levar mais um. Tá muito miado. Uma gaia ali finaliza o jogador. Mas a equipe da APK não tem utilitário pra trabalhar. Malt leva mais um jogador. Por enquanto um round muito bom pra ele. DK tenso. Mais uma kill também. DRN também já levou. É o 3K do Malt. Levando o DRN na sequência. E agora é um X1 pra ele. Será que ele garante o 4K? DK tenso. 61 de vida. É um X1. Malt com apenas 10 de HP. Já levou 3 no round com essa Alpe. A C4 tá caída muito próxima aqui dentro do bombe. Ele vai buscando informação. DK tenso. Vai tentando na barotagem. Vai pegar o jogador. E é ponto da APK. Vence esse duelo. E garante o 11x7 no placar. Mais uma grande jogada do Malt. Um varado absurdo no comecinho ali na porta. Segurou mais dois jogadores. Mas os seus companheiros não conseguiram segurar o avanço do split. Da Operation Kino pelo meio. Daí ficou difícil. O Malt já tava muito miado. Eu acredito que se ele tivesse ganho esse round aí. XRM. Aí sim era top 5 cara. Porque aquele kill ali na porta. Pelo amor de Deus. É com certeza. Se ele conseguisse. Aí venceu o clutch. Aí entraria pro top 5. Foi bonito o round do Malt. Ele tá louco pra entrar nesse top 5 hein. Tá fazendo força. Tá fazendo de tudo aqui. Tá jogando demais mesmo. É o destaque da equipe da clan. Este show aí com 22. Que os 22 e barra 9. Puxando bastante a verdinha. Então ainda não tem assistência. Olha só o pezinho invertido. Já consegue fazer muito bom uso dessa posição. Já deixa a equipe da clan 2-3 na vantagem numérica. Agora pra esse 19º round. O PK tá buscando voltar na partida. Vem encostando no placar. Mas ainda são 4 rounds que distanciam uma equipe da outra. Vamos ver né. Se eles perderem esse. Vai ser o reset econômico. Vão ter que vir pra um eco na próxima. Malt também apenas Desert Eagle ali em mãos. Round importante aqui. Que pode valer 2. Olha só o Zan chegando nas costas. Já levou o segundo dele no round. Malt na Desert Eagle. Vai buscar mais uma. Quem sabe é o Spray Man quem garante. O DK Tenso faz a troca. E o Zan leva o terceiro dele. Marotou demais. O Zan pegou o pezinho invertido. Chegou nas costas. Leva 3. E garante o 12º ponto da clan 2-3. É agora foi o Zan aí. Consegue excelentes skills aí. Segurando essa tentativa de entrada A. No bombsite. No bombsite da A por parte da Operation Kino. Na XRM. Demoraram demais ali. O Lurker da equipe da clan realmente trabalhou muito bem. A equipe da Operation Kino precisa acelerar um pouquinho mais. Chega a 12 aí. A equipe da clan 2-3. O operations Kino permanece com 7. E vai ter que fazer um eco totalmente seco para poder comprar no próximo. Olha só essa Pung. Chegando todos os jogadores. Atrasando um pouco a entrada. Mas vai rolar um rush total aqui. O bombsite dá para tentar garantir o plant. Zan leva 2. Malfi leva o dele. Mas o Slim. Duas balaças ali de Desert Eagle. O Knight consegue levar o Decatenso. Apenas o Slim que já levou 2. Será? Tivemos um highlight aqui do Slim. Vai garantir o plant da C4. 32 de vida apenas. Mas a aflição já foi cumprida. Vamos ver o que mais ele consegue trazer nesse round. Se consegue levar. Tirar mais alguma arminha ali da equipe da clan 2-3. Não vai ser o caso. O Malfi chega ali. Finalizando com o seu M4. Ponto. Mais uma vez para eles. Décimo terceiro. Aí. Na partida. E a economia da OPK. Ah. Mas tem dinheiro. Tem dinheiro sim para se armar ali. Para esse lado TR é suficiente. Vamos fazer a K47. E tentar garantir o oitavo ponto. Tem. Tem dinheiro com certeza. XRM. 800 aí de bônus pelo plant. Lindo plant do Slim. Para poder garantir esse armado. Aqui eles estavam no eco totalmente seco. E a missão foi cumprida. Vieram para o bomb site na marmita no chão. Não conseguiram garantir o ponto. A equipe da clan. E faz o décimo terceiro. Tem bastante vantagem para fechar essa partida. De qualquer forma. Mais um armado da OPK aqui. Vamos ver. A OPK. Com 5 AKs. E a clan 1-2-3. Tem a WP ali no F-11. Por enquanto um round calmo. Da equipe da OPK. Sabe da importância. Olha só o Zan. Estava colado ali na porta. É muito agressivo esse jogador. Mas já tomou ali um atraso. Fica com 40 de vida. E não conseguiu levar ninguém. Não conseguiu nem sequer dar dano. Para cima de nenhum oponente. 21º round. Spray Man. Tentando soltar spray ali. Na porta. Não encaixa. Knight. Dentro do bomb site da B. Tem ali também com ele. O F-11 cravado de AWP. Round muito calmo. Muito estudado. Da equipe da OPK por enquanto. 50 segundos no relógio. Eles precisam vencer esse. Senão o próximo pode ser um eco. Smokezinho aqui do Zoyle. Na verdade vai fazer a Bang primeiro. A Smoke é do Decatenso. Olha o Zoyle. O Sony aqui também. Preparando a sua Bang. Entrada vai rolando. O Zan leva 3. Vai levar o quarto. Quem sabe mais o Slim. Faz a troca. Vem para cima. Leva também o Spray Man. Na sequência o Malte dentro do bomb. Consegue fazer o abate. Apenas o DRN. Eliminado também pelo Malte. Sensacional round do Zan. 3K para ele. 14º ponto. Aí da equipe da Clão. 2-3. O round do Zan ali. Jogando da pilha. Consegue 3 eliminações ali. O Slim tenta trazer de volta. Mata ele. E o Malte. E o seu companheiro ali do bomb site da B. Se eu não me engano. Era o Spray Man. E daí o Malte vem. Vinga ali. O Slim consegue aí. Garantir o 14º ponto da equipe da Clã. Equipe da Operation Kino. Um pouquinho lida. Está demorando um pouquinho para fazer as entradas. Tinha que ter acelerado um pouquinho mais. E da Clã está se posicionando muito bem. Para fazer defesa de bomb site. Então fica difícil aí para a Operation Kino. Conseguir realmente pontuar. Vamos ver. Chegando aqui para a B. O Night solta o Spray. Leva o primeiro. Leva também o segundo. Você consegue ajudar. Você chega ali pela base CT. Leva dois jogadores. E o F11 finaliza. Ali na verdade o F11 chegando pela base CT. Finalizando ali na USP. O último match point para a equipe da Clã. 2-3. Esse round foi bem tranquilo. E agora mais um armado da OPK para tentar. Agora são o que? São oito rounds que eles precisam ganhar na sequência. É oito. Eles tiraram alguns coelhos da cartola ali. Mas estavam no lado CT. Fizeram cinco. Tomaram um. Fizeram o sexto ali. Ainda na primeira metade. Vamos ver se eles vão ter esse potencial aqui do lado TR. Realmente está difícil a situação da equipe da OPK. Novamente muito lida. Muito facilmente lida ali no bomb site da B. Tanto que a equipe da Clã largou totalmente o bomb site da AXRM. Eles já estavam com cinco jogadores se encaminhando para B. Dois ainda na rua e três já chegando lá no bomb site. Aí a defesa ficou muito fácil, né? É. Realmente. O smokezinho ali do Mount. Na porta ali do galpão. 5 contra 5. O OPK sabe muito o quão é importante esse round para eles. É o começo de uma longa caminhada. Mas agora não dá mais para vacilar. Clã 1, 2, 3. Tem o jogo na mão. Tem ali o setup com a WP também no F11. Para trabalhar esse round. Sony fica ainda aqui pelo tóxico. Esperando algum avanço. Vai rolando ali confronto. E olha só o Zan, hein? Aqui no sem saída. Tentando marotar. Aqui pegar os jogadores fazendo a entrada para o meio de lado. DK tenso no galpão. Equipe da OPK chama atenção aqui na A. Mas já está ameaçando uma rotação lá para o bomb site da B, hein? O Sony estava marcando até agora. E agora sim começa a fazer um avanço para liberar aqui a posição do Crimson ali da caixa. Tem jogador que é o Knight no duto. Vamos ver se ele vai entrar em ação aqui para acabar com a entrada. F11, espetinho para ele. Knight, aparece o F11. Já levou 3. Sensacional round do AWP aí da equipe da Clã 1, 2, 3. Consegue ali com dois disparos. Já fazem duas eliminações. Pode acabar o jogo. Apenas o Zóio. Consegue levar o primeiro. Mas o Zan finaliza. É 16 a 7. É ponto. É vitória da equipe. Este show Clã 1, 2, 3. Começa aqui com o pé direito na Alienware Liga Pro Gamers Club do mês de julho. Vitória para eles em cima da OPK. E Gizaço aí. Consegue se defender mais uma vez aí com facilidade. Mantém três jogadores vivos aí. A equipe da Operation Kino até que tentou se espalhar nesse último round XRM. Mas não conseguiu punir. As primeiras trocações acabaram perdendo aí na mira. E daí ficou complicado para tentar este comecinho de comeback. Quem vence é a equipe da Clã 2, 3. Este show é 16 a 7 nesse mapa.